No momento de ganhar boina, ele ganhou chuteira. No momento de ir pra reserva, ele entrou em campo. Esse é meu pai. Seu sonho de menino, como todo menino, era ser jogador de futebol. E como quase todo menino, também foi driblado pela vida. Virou um grande advogado, trabalhou, trabalhou até pendurar chuteiras. Mas quer saber? Deixe o chuteiras novas pra ele. Neste Dia dos Pais, dê novas histórias com Presentes Center Norte.